Sobre os dois casos suspeitos de coronavírus que ocorreu no Bichá. Foi ontem no hospital, um caso pela manhã e outro caso à tarde. As pessoas apresentaram sintomas da doença e também circunstâncias. As duas pessoas tiveram contato com pessoas que estiveram no exterior nos últimos dias. Assim, a Secretaria da Saúde coletou amostras para exame e essas amostras estão em Porto Alegre, no Laboratório da Secretaria Estadual de Saúde, com o resultado previsto para daqui a três dias. Essas pessoas suspeitam que estão em casa, em isolamento e domiciliar. Quando nós tivermos o resultado, se Deus quiser ser negativo, as pessoas estariam liberadas para seguir a sua vida normal. Se der positivo, nós continuamos com a ação de saúde junto a essas pessoas e com essas famílias. Nós queremos dizer que a imensa maioria dos casos é descartado como negativo. Hoje, no mundo, já são mais de 200 mil pessoas contaminadas. É fundamental, neste momento, que todos nós tenhamos consciência de ações de prevenção. O prefeito criou um gabinete de crise e estamos atuando 24 horas sobre esse tema. Algumas medidas já estão sendo tomadas, mas é fundamental a participação individual e coletiva. Nós todos sabemos que cada medida que se toma, além do efeito preventivo, também pode ter efeitos colaterais. No momento que o Brasil vive uma situação econômica já trágica, se soma ainda a situação. Mas quanto mais cedo nós enfrentarmos essa situação, mais cedo nós sairemos. Por isso que é importante essas medidas que o prefeito está tomando, que nós estamos incentivando que a população de Butchá nos acompanhe. É fundamental que as pessoas parem de circular. Se tiver que ir no supermercado, que não vá todo dia, junte, planeje e vá uma vez só. Se tiver que ir na farmácia, planeje e vá uma quantidade menor. Todas as ações. Se tiver que pagar uma conta no banco, junte as contas e vá uma vez no mesmo banco. Várias ações são possíveis tomar. As reuniões coletivas, os aglomerados, todos nós estamos sugerindo ou determinando que não se faça. Nesse momento, é fundamental que nós tenhamos posição e atitude para que possamos sair mais rápido dessa situação.